Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos bem-vindos. Pessoal, terça-feira, 10 de outubro, 6 horas da manhã, estou aqui de pé para fazer o meu trabalho porque não está tudo perdido, a gente ainda tem um segundo tempo, mas eu acredito que tem muita gente aí ainda com sentimento de indignação a respeito de metade do Brasil ter escolhido um ex-presidente, Lula, ex-condenado em três instâncias, participou das eleições por conta de uma manobra do STF, porque provavelmente tinha alguém ali que estava atrapalhando muita coisa e precisava ser expelida do cenário político, então o cara foi descondenado e mesmo depois de um escândalo de corrupção enorme como o Mensalão, como o Petrolão, ele está de volta ao cenário político sem precisar explicar absolutamente nada para o brasileiro. Então, esse canal aqui é um canal de jogos, você está chegando aí, caindo de paraquedas aqui, a gente fala sobre jogos, Playstation, Xbox, PC, bate-papo sobre isso aí, videogame, faz live de videogame aqui na Twitch, fala de hardware também, a gente tem a nossa planilha aí do Alexpress caso você esteja procurando alguma coisa para montar um PC, tem o nosso grupo do Telegram de promoções também, Playstation 5 na Amazon, então Xbox também disponível lá, então não se assuste, embora esse aqui seja um canal de jogos, esse aqui sempre foi e sempre vai ser o canal Rodrigo Baltar, onde mesmo muito prejudicado pelo algoritmo, pelas minhas posições, por falar o que eu quero, por mudar de conteúdo, esse canal aqui continua sendo o canal Rodrigo Baltar. Toda vez que eu achar que algo é importante para mim, para minha família, principalmente para o meu público, para as pessoas que me apoiam, eu vou vir aqui e vou dar a minha opinião, sempre mais clara e transparente possível, sem demagogia, sem hipocrisia, é exatamente o que eu penso, baseado nas coisas que eu vivo, na minha vida e talvez, é claro, muito enviesado pela minha forma de ver o mundo, mas honesto, estou sendo aqui honesto, sincero e transparente com vocês sempre. O vídeo de ontem, surpreendentemente para mim, deu mais de 3 mil comentários, eu sei que as pessoas chegam aqui sempre e falam assim, Baltar, você tem que ter um canal de opinião, você tem que falar sobre as coisas que estão acontecendo na atualidade, você tem que falar do tema do momento, quando o Gustavo Lima faz alguma coisa, você tem que falar, quando acontece, infelizmente, de a gente perder um cara como o Jô Soares, você tem que vir aqui e falar da morte do Jô Soares, quando acontece com o Gugu, você tem que vir aqui e falar com o Gugu. Não, cara, não, eu não quero fazer isso, eu não quero ter que falar isso, eu não quero que um algoritmo me controle, eu não quero que as pessoas cheguem até mim para me ver, sei lá, como uma Sônia Abrão, ou ficar passando para as pessoas um sentimento, alguma coisa ruim, sendo ali um abutre em cima de tudo que acontece de ruim no país, eu parei de falar de política há muito tempo, a gente fala pontualmente lá nas lives, mas eu não quero fazer isso, eu quero vir aqui e falar do que eu quero, eu quero chegar aqui e falar de futebol, galera, eu quero chegar aqui e falar de videogame, eu quero chegar aqui e falar de hardware, eu quero ajudar as pessoas a comprar peça mais barata, então esse canal aqui sempre vai ser o canal Rodrigo Baltar. ontem, no vídeo, como eu falei, deu 3 mil comentários, para mim é um número assustador, raramente acontece isso, se eu ficasse martelando em cima disso, se eu tivesse ficado martelando em cima disso desde as eleições de 2018 e virasse um canal bolsonarista e ficasse aqui falando, passando pano para as merda que o Bolsonaro fez, tentando explicar um monte de coisa para vocês que não tem explicação, que eu não entendo, que eu não sou político, eu não estou lá dentro, mas eu sempre resumi, eu sempre resumi tudo, galera, o Bolsonaro foi eleito, a gente ficou aí com 16 anos de IPT, fazendo todo tipo de merda, enganando o povo, tentando dizer que tirou o povo da pobreza e tal, muita gente acreditando nisso, a gente ficou um governo que tinha propostas mais voltadas à direita, mais liberais, menos coletivistas do que os últimos 30 anos de governo, quase, só que eu falei o seguinte, galera, está aí, agora é só esperar os caras serem engolidos lá dentro, porque o Brasil, mais uma vez, não tem a menor chance de dar certo, vocês estão vendo aí que o povo está preferindo, parte do povo, metade do povo está preferindo botar um cara lá que deve muita explicação para o Brasil, que todo mundo sabe que ele não é inocente, e boa parte não vai votar no Bolsonaro por birra, pura birra, ele não me representa. Esse daí foi um discurso que eu li bastante ontem lá, entre os 3 mil comentários, então preste atenção, eu poderia estar aqui gigantesco, você vê que um vídeo que eu fiz ontem deu 40 mil, outro deu 25 mil, isso ia trazer muito dinheiro para o meu bolso, ia trazer muito dinheiro para o meu bolso. não existe perseguição política aqui no YouTube, embora eu já tenha divulgado algumas coisas bizarras aí, como por exemplo, botar Bolsonaro no nome do vídeo e ser desmonetizado, o vídeo está aí, Bolsonaro, nome do arquivo do vídeo e o vídeo ser desmonetizado, depois eu troquei lá para assassino, Lula, troquei um monte de coisa, estuprador, nenhum era desmonetizado, só Bolsonaro, e se você sabe como funciona uma blacklist, então por mais que eu já tenha denunciado várias vezes aqui algum tipo de viés da plataforma, o YouTube não desmonetiza o teu trabalho por conta disso. Então, você falar de política, você apoiar, por exemplo, um Bolsonaro incondicionalmente, ou você passar a criticar, seja Bolsonaro ou seja Lula, incondicionalmente, é um grande negócio, mas é um grande negócio, quantos caras que vocês viram que montaram um império de seguidores, ou conseguiram angariar muitos votos para se candidatar, para se tornar um representante oficialmente do povo, quantas pessoas vocês viram saindo da internet? Eu não quero porra nenhuma, eu quero botar a minha cara aqui e falar com a galera o que eu quero, quando eu tiver que falar de política, eu falo de política, quando eu tiver que falar de videogame, eu falo de videogame. E entre esses 3 mil comentários, o que mais eu vi, o que mais eu vi foi, Lula e Bolsonaro não me representam, por isso eu votei na terceira via e agora eu vou anular. A única experiência que a gente tem, além de ter mais 4 anos de Bolsonaro, não, é de se livrar da esquerda por mais 4 anos, é eu votando no Bolsonaro, a gente teve 30 milhões de abstenções, fora os votos úteis ali de quem votou na Simone Tebet e no Círia, a gente precisa tentar fazer com que Deus ilumine a cabeça dessas pessoas. Fala assim, cara, política, você tem que partir do princípio sempre, sempre que você tem que escolher o menos pior. As pessoas caem hoje em dia em ladainha, em narrativa de escolher entre Lula e Bolsonaro, a escolher entre Hitler e Stalin, quando você sabe que essas pessoas não estão sendo sinceras com vocês ou no mínimo estão sendo ali irresponsáveis. Eu já mostrei aqui para vocês, no último vídeo, quanto eu ganhei investindo dinheiro. Eu mostrei isso aqui para vocês. É muito difícil você ver em qualquer lugar, tirando os canais de economia, que os caras fazem uma carteira, mostrando quanto eles ganharam ali, mas os caras têm todos os outros ganhos deles que eles não passam para vocês, não passam para o público, é óbvio, porque as pessoas têm muita inveja, as pessoas ficam com muita raiva, as pessoas param de seguir, as pessoas acham que o cara está com a vida ganha, as pessoas escondem. E eu tenho certeza absoluta, todos os meus ganhos aqui de YouTube, tudo é aberto lá em live, a gente fala de tudo e essas pessoas ganham muito dinheiro. Essas pessoas não estão absolutamente nem aí. O cara não vai deixar cair a máscara dele, não vai deixar cair a máscara dele de paladino da justiça, de guerreiro da honestidade diante do público dele por conta de uma votação política, por conta de uma parada que, olha, cara, não vai mudar a minha vida. Bolsonaro e Lula nunca me representaram. Os políticos que estão ali não são para te representar. Você tem que partir do princípio sempre que política é a arte de escolher o menos pior, aquele que vai te prejudicar menos. Mas, quando você compara ambos os candidatos, é muito óbvio, pelo menos para 100% do público que está aqui no meu canal, 100% do público que está aqui no meu canal, que um governo mais liberal, um governo que diminui impostos, um governo que preza pela liberdade de expressão, um governo que preza pela liberdade religiosa, esse é o público do meu canal. Esse é o público do meu canal. Do outro lado, tem muita gente com boa intenção, mas que misteriosamente preferem o candidato do PT. A galera está mais preocupada em falar menino, em pronome neutro, em ideologia de gênero, do que trazer uma explicação para o povo brasileiro a respeito do que foi o governo Lula. Então, do outro lado, ele está mais preocupado com isso. Então, é muito simples você escolher, é muito fácil você escolher. Só que dentro disso tudo, você tem que entender o seguinte, para o jovem, e por que eles vão sempre na cabeça do jovem? Para o jovem, tudo isso é muito encantador. Um estado grande, um estado inchado, uma política coletivista. Todas as soluções para o jovem estão ali. O jovem não precisa trabalhar, o governo, o estado vai dar o trabalho. Lembra como o Lula rasgou o Brasil de funcionários para o público durante os 16 anos de PT? Quantos concursos tinha? Todo final de semana tinha um concurso. E a iniciativa privada, ela tinha que arcar com isso tudo. Uma disparidade salarial imensa. Os caras têm uma porrada de benefício. Não estou falando mal de funcionário público aqui, não. Não tenho nenhum problema com funcionário público, a não ser os da Receita Federal. Então, os caras ganham três vezes de mais, quatro vezes de mais, muitas vezes. Se for para o Judiciário, então é dez vezes. E o brasileiro está ali. Aí vem uma reforma da Previdência, por exemplo. Você que pagou o salário de um cara que ganha, de um juiz, sei lá, de um cara da Receita Federal que ganha 30 mil reais por mês. Você que pagou o salário desse cara a vida inteira, você ainda vai ter que bancar a aposentadoria desse cara. Você vai ter que bancar esse cara a vida inteira. Você vai ter que ralar a vida inteira para bancar o salário desse cara. Isso faz parte de uma ideologia coletivista que é o lado do PT defende. Pela primeira vez no Brasil, houve impostos sendo reduzidos, impostos federais. Todo mundo viu isso. Todo mundo que saiu no canal viu isso. Não precisa entrar em detalhe aqui. Gasolina que subiu para caralho e depois caiu com as medidas do governo. ICMS foi lá embaixo, que ainda é um absurdo. Mais de não sei quantos produtos aí. Inclusive os videogames, que a galera daqui do canal se beneficiou muito disso. Muita gente comprou o Playstation, conseguiu comprar o videogame por conta disso. Quando eu trabalhava, isso aqui é uma explicação, uma coisa que eu já passei para vocês aqui. Quando eu trabalhava para a iniciativa privada, que eu pegava o meu salário e eu via ali imposto de renda, descontado na fonte, INSS, FGTS. Eu falava, caralho, sei lá, acho que era 38% de imposto. Porra assim, não sei. Era uma quantidade de imposto absurda. Absurdo. Tu viu o teu salário lá, pan, caralho, aí tu viu que vinha na tua mão. Eu falava, caralho, meu Deus do céu, que absurdo. Toda vez que eu pegava a minha conta checa, eu ficava com raiva. Com raiva. E isso daí, nada mais, nada menos é do que o Estado falando para você. Olha, cara, eu sei que você é um idiota. Eu sei que você não junta dinheiro. Eu sei que você está preocupado com o jogo do Flamengo, com a picanha, com a cachaçinha. Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai cuidar do teu dinheiro para você. Só que o Estado é uma máquina de ineficiência. Todo mundo sabe disso. E na maioria das vezes, as coisas que o governo faz, que o Estado faz, não são para beneficiar você. Não beneficiam você. Então, às vezes o Estado vai lá, porra, num lugar lá e constrói uma ponte e fala, caralho, para que ponte, cara? Pô, esse maluco é um merda, eu não tenho nem carro. Eu não tenho carro. Para que eu vou me importar com o governo construindo uma ponte? Então, tudo isso, tudo isso é o Estado falando para você. Você não sabe o que fazer da sua vida. A gente está recolhendo esse dinheiro aqui para te dar uma aposentadoria. Porque você merece pelos serviços prestados. Então, quando você tiver 75 anos, a gente vai te dar uma migalha lá. Por conta de todo o dinheiro que a gente roubou de você. Porque imposto numa quantidade dessa absurda, não tem como você negar que caralho, a gente se fode. Se eu não me engano, são seis meses, três meses, sei lá, só para pagar imposto. Só para pagar imposto para quê? Para bancar a máquina pública, que são, comparado com a população geral do Brasil, são pouquíssimos funcionários públicos. Então, de um lado, você tem um governo que tem proposta de inchar cada vez mais a máquina pública. É um Estado paternalista. É o cara que vai te dar ali todas as migalhas que você precisa. É o pensamento imediatista. E, do outro lado, a proposta é tirar cada vez mais o Estado de cima do indivíduo. Deixa o indivíduo caminhar com as próprias pernas. Lembra quando eu tomei a porrada da receita aqui de 60 mil reais de imposto? Graças a Deus estava errado. Graças a Deus eu consegui correr atrás e recorrer àquela porra que estava errado. A Amazon mandou a porra errada para mim. Eu fiquei desesperado. Falei, caralho, como é que eu vou pegar 60 mil reais e vou pagar imposto? Cara, faz com que você transfere essa porra para eu poder fazer política de assistência social. Pelo amor de Deus. Mas eu não quero rasgar. Aquilo ali me fez um mal. Para esse cara pegar 60 mil reais e rasgar. Graças a Deus. Estava errado. Eu sou um cara que ajuda muita gente que aparece me pedindo ajuda. Graças a Deus eu consigo muitas vezes fazer isso. Teve uma época que ficou muito difícil. Hoje em dia eu ajudo o pessoal da minha família. Segurei aí para muita gente na época da pandemia. Isso, graças a Deus, porque eu tirei uma coisa da minha cabeça. Não agora, mas que já havia enraizado na minha cabeça há anos. Acho que era o pensamento do jovem ali de que, porra, cara, eu tenho que votar num candidato, no Lulinha. Sei lá, eu tenho que votar num candidato que vai olhar o lado do trabalhador. Porque o cara vai aumentar o salário mínimo. Aí o meu salário vai aumentar junto. Aí o cara vai me dar não sei o que. O cara vai me dar alguma assistência. Cara, quando você é novo, você é muito seduzido por essa ideia. Porque o outro lado parece que é tudo muito ruim. Que o patrão é mau pra caralho. Que o cara vai sempre estar te prejudicando. Que o cara sempre vai estar querendo lucrar em cima de você. Quando, na verdade, o cara está te dando a oportunidade de trabalhar, de você juntar dinheiro, de você investir dinheiro. De você pensar em começar a caminhar com as próprias pernas. Mas o cara, parece que o Brasil tem uma política de ressentimento. Principalmente a esquerda. É um ressentimento muito grande. E é uma inveja muito grande daqueles que fazem sucesso. Por mínimo, que seja independente de quem vença agora. Que seja um governo coletivista. Ou que seja um governo que tende mais ali para o individualismo das pessoas. Para o livre mercado. Para políticas de desburocratização. De desregulamentar algumas coisas. A gente sabe que o Paulo Guedes tem essa linha. Embora o filho da puta esteja querendo taxar os dividendos. Taxação dos dividendos vai vir de qualquer lado. O mundo inteiro faz isso. Independente de quem vai entrar. Você tem que ter na cabeça uma coisa. Nenhum político é colocado ali para representar você. Você é o cara que mais sacaneia. Você que está aqui no meu canal. Você é o cara que mais sacaneia a galera da representatividade. Ah, mas aí não botou um personagem negro. Porra, porque queria ter representatividade. Ah, mudou a pequena sereia por causa da representatividade. Ah, mas tem que botar ali o gênero neutro. Você é o primeiro cara a criticar isso. Você é o primeiro cara a criticar isso. Nada é para te representar. Nada. O único... Se o nosso voto resolvesse alguma coisa. A gente já teria perdido o direito de votar. Então, o único direito que você tem. É de escolher qual é o menos pior para você. E na minha opinião. O menos pior para mim. É aquele que vai sair de cima de mim. E vai me deixar livre. Para eu fazer o que eu quiser. O melhor para mim. E vai me tirar cada vez menos. Porque toda vez que o brasileiro precisa de algo. Que o Estado vai dar para ele. O brasileiro não consegue. Você consegue tudo o que o capitalismo vai te dar. Por pior que seja. Os teus equipamentos. Tua tecnologia. Teu carro. Tua casa. Tudo que o capitalismo pode te dar. Eu tenho quase certeza que você tem. A maioria das pessoas aqui tem. E gostaria que outras pessoas tivessem também. Pode ser um celular velho. Pode ser um computador velho. Pode ser um carro velho. Pode ser uma casa velha. Comida. Você consegue sair no mercado ali e comprar comida. Agora tudo que você precisa. Que o Estado te dê. Você não tem. Você não tem educação. As escolas hoje em dia estão mais preocupadas. Em ensinar. Botar travesti para dar aula. Para criança. Ensinar pronome neutro. Colocar besteira na cabeça das crianças. Se você precisa de saúde. Você vai para um hospital público. Você vai morrer com a boca cheia de formiga. Vai terminar na vala. Com a boca cheia de formiga. Se você precisa de segurança. Você não tem segurança. Tudo que o capitalismo pode te dar. O pobre consegue. Por pior que seja. Comida. Tudo que você tem. Tudo que o Estado precisa te dar. Você não tem. Você paga por tudo. Duas vezes. Por conta da ineficiência do Estado. Então se eu pudesse ter ali. Eu não sei se isso vai acontecer. Mas prometem uma reforma. Sempre prometendo. Promessas, promessas, promessas. Um lado promete. Diminuir cada vez mais. A carga tributária em cima das pessoas. Que as pessoas possam viver. Que as pessoas não sejam. Achincalhadas. E massacradas. Todos os meses. Por imposto. E o outro lado. Precisamos aumentar os impostos. Precisamos. Inchar a máquina pública. Para que a gente possa dar para o indivíduo. Toda a migalha. Que ele precisa. É assim que trabalha. É a esquerda. É assim que trabalha a esquerda. E mais uma vez. Uma coisa que eu sempre repito aqui. Para vocês. Ninguém. Vai fazer. Absolutamente nada. Por vocês. Ninguém. Ninguém. O Estado não vai te dar um emprego. Mesmo no governo do Lula. Você vai ter que levantar a bundinha. Fazer um concursinho. E torcer para passar. As pessoas desesperadas. Disputa. Ali a galera doida. Querendo passar no concurso público. O cara não se dedica. Ao trabalho dele. Não se dedica a aprender realmente. Não se dedica a empreender. O cara está sempre ali. Focado no concurso. No concurso. No concurso. No concurso. E quando o cara passa. Já falei aqui várias vezes. É para o cara soltar fogos. Porque é como se você. Ganhasse na loteria. Você vai ter dinheiro infinito. Para sempre. E se for um concurso muito bom. Aí o cara. Está tranquilo. Então você precisa entender. Que ninguém vai fazer nada por você. E você precisa. Correr atrás. E esses caras. Que estão com a vida ganha. Hoje em dia. Eles já perceberam isso. Entrou Lulinha. Vai prejudicar um pouquinho aqui. Mas eu estou com a vida ganha. Eu já percebi. Eu já percebi. Que para eu ganhar dinheiro. É só eu botar a minha cara aqui na internet. E ficar criticando. Tudo. Para as pessoas verem como eu sou honesto. Eu não apoio bandido. Eu tenho o Lula de um lado. E tenho o Bolsonaro de outro. Ainda que fossem dois bandidos. Eu prefiro. Eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher entre os dois. Ah não. Vou me abster aqui. Não. Eu tenho que escolher entre os dois. Eu escolho o menos bandido. Qual vai ser menos prejudicial para mim? O menos bandido ou o mais bandido? Diante de toda essa conjuntura. Eu prefiro o menos bandido. Eu vou escolher esse aqui. Ainda que fosse. Isso. Só que a galera. O pessoal está brincando. Não está nem aí. Não está nem aí. Está rindo. Está zoando. Esses são exatamente aqueles que não vão sair do lugar. Que não querem sair do lugar. Que não estão nem aí realmente para o que pode acontecer. E muitas vezes. Estão cegos. Por conta do discurso. As pessoas que estão aí com a vida ganha. As pessoas que estão aí com a vida ganha. Não é do batalhador. Não é do pai dele. Muitas vezes. Da mãe. Do cara que está aposentado. Do amigo que empreende. Não é essas pessoas. O cara está do lado ali dos artistas. Falido. Que tem muito interesse. Que volte o Lula. Da mídia. Que recebia muita grana. Na época do governo Lula. Dos influenciadores aí. Isentão. Para onde está tendendo. Para onde está tendendo o mercado. O cara vai. O que o público prefere mais? O público está querendo aqui. O que os outros influenciadores estão falando? Os caras estão declarando voto no Lula. Contra o lixo humano. O cara vai lá. Declaro voto no Lula. Contra o lixo humano. O cara angaria ali uma quantidade gigantesca. Principalmente de adolescente. Que é o público deles. São os tipos de pessoas que vão seguir o trabalho deles. Então os caras estão tranquilos. Estão tranquilos. Agora você tem que avaliar. Que quem está ali dentro. Não é para te representar. Que você não pode defender. De estado para porra nenhuma. Que você tem que levantar a sua bunda. Da cadeira. E filho. Trabalhar. Correr atrás. Fazer negócio. Empreender. Fazer concurso. Que seja. Corre atrás. Corre atrás. Eu sempre falo aqui para a galera que é mais nova. Olha galera. SpaceX. IME, ITA. AFA. Na escola de especialista. Bolsonaro deu uma garibada. Na carreira de militar. Filho. Se você pode ser militar. Seja. Seja militar. É uma boa carreira. Você vai trabalhar. Vai brincando de se jogar na lama. De vez em quando você vai ter que levar uns respiradores. Num avião lá. Que pode explodir a qualquer momento. Mas a maioria do tempo ali. Você vai jogar bom futebol. E brincar de se jogar na lama. Andar no tanque. Dar tiro. Graças a Deus que o Brasil é um país pacífico. Mas eu sempre falo para a galera. Preste atenção na carreira militar. Você não vê nenhum. 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 Nenhuma outra pessoa aí na internet. De streamer. Famoso. Ninguém. Você não vê absolutamente ninguém. Falando disso. É um bando de ignorantes. Ganhando dinheiro em cima das pessoas. Aqui eu sempre digo para a galera. Galera. Porra. Se você tem 18 anos. 19 anos. 20. 25. 30 anos. Caralho. Investe a porra do teu dinheiro. Cara. Para de ficar vendo merda na internet. Começa a aprender. É o teu dinheiro. É o teu futuro. Você não vai se aposentar. Filho da puta. Você vai ficar fudido. Velho. Sem dinheiro. O cara acha que ele vai ser o mig tal. Não. Quando eu tiver a coroa. Eu vou estar comendo as menininhas novinhas. Eu vou estar lá com o meu aulde. Eu vou estar frequentando as melhores festas. Tomando o melhor champanhe. Você vai estar fudido. Feio. Velho. Barrigudo. E pobre. Pobre. E discutindo política. Na internet. Então. Corre. Atrás. Junta dinheiro. Aplica dinheiro. Quem teve essa visão lá atrás. Ficou rico. Não é preciso. Você. Tem muitas pessoas que. Falaram que. Porra. A desigualdade. É uma coisa muito ruim. Qual é o problema da desigualdade? Eu não tenho nenhum problema. O Neymar ter um dinheiro. Para comprar um helicóptero. De guerra. O Neymar ter dinheiro. Para comprar um. 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 Iate. Eu não tenho nenhum problema com isso. Não tenho nenhum problema com isso. Pode ter. Foda-se. Eu quero que o. Que o país. Seja. É. Livre o suficiente. Para que eu possa. Empreender. E possa levar minha vida. De uma forma tranquila. Se um dia eu tiver dinheiro. Para ter isso. Não sei. Eu não faço a menor questão de ter. Né. Mas. O que tem que ser combatido. Não é. A desigualdade. É a pobreza. A pobreza. Você combate. Desigualdade. Não. Não tem que ter a mesma coisa que o Neymar. Por que eu vou ter a mesma coisa que o Neymar? O Neymar joga muito mais que eu. Né. Então esse papo aí de desigualdade. De ter que combater. O Brasil é um país muito desigual. Cara. Eu acredito que quanto mais rico seja um país. Mais desigual. Né. Porém. Menos pobre. Menos pobre. É um país que tem mais milionário. Que tem mais bilionário. E mais milionário é mais bilionário. É dinheiro. No mercado. É pessoas empreendendo. É emprego sendo gerado. A economia gerando. Eu acho que isso é muito simples. De você entender. E isso eu estou falando só. Do âmbito de individualismo. Versus coletivismo. Do estado gigante. Quanto a um estado mais enxuto. Né. De um governo que. É. Incha a máquina pública. Gerando mais imposto. Mais funcionário público. Para a iniciativa privada ter que arcar. Do que um governo que prefere. Ter uma política ali de austeridade. Melhor. Mais mercado. Né. Mais dinheiro rolando na economia. Não estou falando de corrupção. Não estou falando de política. De ideologia de gênero. De. Aborto. De. De ajudar ali. Os países vizinhos. Né. Eu acredito que o Brasil vai ser o país. Caso o Lula vença. Que vai salvar. A América Latina. Como? Tirando dinheiro da gente aqui. Para enviar. Para. Para. Para os. Irmãos. E. Quem vai bancar tudo isso. Somos nós. Né. Para a gente. Que tem pouco dinheiro. Que tem pouca. Que tem uma. Uma situação. É. Estável. Muitas vezes mais delicada. Né. Porque qualquer. Chutar o pau da barraca ali. Você fica na rabuda. É. Para a gente. Isso faz muita diferença. Né. Para a gente. Isso faz muita diferença. E não faz. Nenhum sentido. Que as pessoas. Estejam pensando. Depois de. 16 anos. De destruição. Do PT. A gente viu ali. Que tudo começou. É. Bem. Né. É. Bundas com modos. Né. Todos os países emergentes. Decolando. Né. E depois. Tudo se mostrou insustentável. O Brasil foi. Ladeira abaixo. Quatro anos de governo Bolsonaro. A culpa de todos os males do Brasil. Né. Do Bolsonaro. Petista na PGE. Cássio Nunes. Fez um monte de merda. Um monte de coisa que eu não concordo. Né. Mas o outro lado. Tem 16 anos de destruição. Tá defendendo um monte de coisa. Bizarra. Que não defendi antes. Eu não acredito que o Lulinha. Vai voltar a paz e amor. Vai voltar com rancor. Vai voltar com ódio. O cara foi preso. O cara foi preso. O cara foi desmoralizado. Sabe-se lá quem vai botar. Nos ministérios. Não divulgou. Absolutamente nada. Ah. Vai usar o Coringa do PT. Aloysio Mercadante. Ministro da Economia. Né. Caralho botar. Porque você adora um miliciano. Um bandidinho. Não cara. Votei no Claudio Castro com medo do Freixo. Isso foi o que aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Você vê como as pessoas odeiam o Freixo. Odeiam o Freixo. A grande maioria foi no Claudio Castro. Só que as pessoas não enxergam. Né. Que o Lulinha. É basicamente a mesma coisa. Do Freixo. Só no Freixo. Só não é corrupto. Por incrível que pareça. Né. Nunca. O Freixo. Nunca pegaram nada. Mas. As pautas que ele defende são tão bizarras. Tão bizarras. Que as pessoas têm. Ojeriza. A ele aqui no Rio de Janeiro. Né. Queria votar lá no GANIME. Não posso votar no GANIME. Queria votar num candidato. Liberal. Num cara completamente diferente do Bolsonaro. Queria. Mas não tem. O sistema não me dá isso. Você não tem essa opção. A única opção que você tem. É escolher entre um dos dois. E ficar quietinho. E torcer. Pra que as coisas dêem o menos errado possível. Pra que você possa caminhar. Com as próprias pernas. Pra que você tenha certeza que caralho. Quando o teu filho tiver. Sei lá. Dez anos. Ele não vai chegar em casa e falar assim. Porra pai. Sabe o que tá rolando maluco. Porra. É que eu não sei mais se eu sou. Homem ou mulher. Eu mesmo professor lá. O Jessicão. Comunista. Feminista. Falou pra mim que tudo isso é uma construção social. E eu não sei mais se eu me sinto homem ou mulher. Eu falo. Caralho cara. Que porra é essa filho. Não. Tu é homem cara. Caralho. Porra. E aí. Tu gosta de mulher. Tu sente atração. O que que tá acontecendo cara. Tu não sente atração. Porra. Eu até gosto lá da Fernandinha. A maior gata e tal. Né. Mas eu tô achando mesmo que eu sou. Porra. Não tô me sentindo. Tô me. Tô me. Identificando mais como um carro de Fórmula 1. Como uma GeForce 256. É isso que eu tô me identificando. Aí tu vai lá. Conversa com o moleque. Aí um ano depois o moleque aparece de saia. Porra pai. Olha. Eu cheguei a conclusão que meu outro professor. O Jessicão. Monicão. Sei lá. Conseguiu me convencer. Monicão travesti. Conseguiu me convencer. De que tudo isso é uma construção social. E que agora. Eu só vou falar também um pronome neutro. E você. Caralho. Não cara. Não é o caralho seu fascista. Não começa a me oprimir não. Caralho. Imagina o desgosto. De um pai. Vendo isso acontecer. E veja bem. Eu não tô falando. Porra. O moleque. Esse cara nasceu gay. Caralho. Nasceu gay cara. É teu filho. Você vai amar do mesmo jeito. Você vai amar do mesmo jeito. Agora. O moleque sendo influenciado. Com um monte de merda. Na cabeça. Querendo que o mundo. Se adeque a ele. Porque ele não se sente. Representado. Né. Isso aí. É muito transtorno. Né. Você pode. Ignorar. A realidade. Mas você não pode. Ignorar. As consequências. Da realidade. O mundo. É como é. As coisas são como são. E o mundo. Vai te engolir. Se você ficar com esse discurso. Vitimista. De que ninguém te representa. De que. As coisas são. As pessoas são ruins. O patrão é malvado. Ninguém te entende. Se você continuar nessa merda. Você não vai chegar. A lugar. Nenhum. Nada. Na sua vida. Então. Escolhe. O que você achar menos pior. Para você. Para sua família. Para aqueles que você ama. Para o que você tem. De plano de vida. Para você. Escolhe. O que você achar. Menos pior. Para de ouvir. Ladainha. De youtuber. Filho da puta. Que já está rico. Para caralho. E não tem a umbridade. Não tem a coragem. Não tem a honestidade. De chegar e falar assim. Galera. Olha. Não tem comparação. Para o meu. Pode ser que para o cara. Lá do nordeste. Lá do fim do mundo. Do Piauí. Do interior do Piauí. O cara tem um sentimento. Realmente. Não. Cara. O Lulinha. Veio aqui. Asfaltou a minha rua. Botou um posto de saúde. Ele enfiou um médico cubano lá. Você não vai explicar para esse cara. Que caralho. O médico cubano está aí. Cara. Mas o. O 80% do salário dele. Está indo para Cuba. O cara fala. Foda-se filho. Eu não tinha médico. Eu não tinha médico. Para esse cara que precisa. Sobreviver. Como o Lula disse. O pobre. É muito fácil de. De você agradar. O pobre. Você vai lá. Asfalta uma rua. Dá uma picanha. Dá uma. Bota um posto de saúde ali. Bota uma coisa ali. Bota uma água. Dá água para o cara. O cara fica feliz. É muito difícil. É muito difícil. Mas. A propaganda. O marketing. É tão grande. Tão grande. Né. Que eles estão sempre aí em alta. Quando você pensa que eles estão mortos. Quando você está duvidando. Ali. De uma possível volta deles. Eles mostram que eles estão. Mais vivos do que nunca. Mas. É com você cara. Cara. Eu só passei aqui. A minha. A minha forma de ver. As coisas. É. Eu estou preocupado sim. Porque eu acho que a gente pode andar. Um pouco para trás. O mundo não acaba. Né. Embora eu acredite. Eu acredite que seja muito difícil. Para a direita voltar ao poder. Eu. Gostaria de mais quatro anos de Bolsonaro. Porque em dois mil e. E. Vinte e seis. O Bolsonaro poderia eleger. Outro cara. Menos caricato. Melhor do que ele. Para poder dirigir o país. E a gente estaria. Pelo menos livre aí. De uma ameaça Lula. Né. Mas. Não sei o que vai acontecer. Ou a esquerda volta de vez. Não sei o que vai acontecer cara. Eu estou vendo o meu lado. Eu estou vendo o lado da minha família. E estou vendo o lado que eu acredito. Que seja o melhor. O melhor lado. Para as pessoas que seguem aqui o meu canal. Porque. Pela. A ideia que a gente troca nas lives. Eu conheço. Muito. De vocês. Então é isso aí pessoal. E aliás. Conheço que vocês. Sei que vocês assistem também. Nando Moura e David Jones. Né. Que são os canais que o meu público aqui mais assiste. Então. Abre o olho. Grande abraço. Até a próxima. Fui. Tchau. Tchau.